Música Eu acho que agora é verdade Porque parece que já estão lá Eu acho que botar o posto ou puxar o fio, parece A primeira coisa que eu vou comprar vai ser a marca Você acredita? Quer peixinho? Não gosta de me peixe não? Eu não gosto muito de peixe A velha queima Carapau Carapau Bonito Bonito Carupa Carupa Sargo Sargo Carina Tinha a betara Betara de moça Corabicu Corabicu Porrudo Sumiu tudo, esse demais Você não vai ser pescador não? Ele eu não Vai ser o que quando ficou um moço? Vai ser bailarino Vai ser bailarino A Júlia vai ser bailarino E você? Hoje nós estamos inaugurando aqui a luz para nosso jogo Os Ponta Grossense Volta Negrencia O que foi? Parece que tá nervoso Sabe quando dá vontade? Tem duas horas saindo voando